Obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, a aposta na educação é o melhor investimento no futuro, ele é decisivo para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa sociedade e para a transformação do nosso tecido económico. É claro que uma dessas apostas tem que passar pela modernização e pela requalificação das escolas, como já foi aqui amplamente falado. Mas não nos podemos esquecer que Portugal passou por um período de crise profunda em que muitas obras foram paradas, outras nem sequer iniciadas e aliás até foi considerado na programação do atual quadro do Portugal 2020 que o investimento nas escolas não era prioritário e assim como o Sr. Ministro já aqui referiu, houve uma redução de mais de 80% nas verbas atribuídas para as obras nas escolas. Tem sido por isso um desafio enorme conseguir responder a todas as necessidades a nível nacional. Temos neste momento em curso o processo de descentralização e no seguimento do mesmo foram identificadas as escolas prioritárias para intervenção, as quais ficarão asseguradas a sua intervenção por financiamento do Estado, apesar da sua transferência para os municípios. E neste âmbito, permita-me, Sr. Ministro, que também eu especifico uma escola que a mim me diz muito, a Escola Secundária de Azambuja. É uma escola que também funciona provisoriamente há mais de 40 anos, é a única escola secundária do Conselho de Azambuja, conta com cerca de 700 alunos que têm dado uma resposta incrível, com várias menções honrosas pelos projetos em que têm participado e isto apesar das graves degradações da escola que prejudicam o seu normal funcionamento, que colocam em causa a segurança e o bem-estar da comunidade escolar. Mas porque todos nós sabemos que este Governo quer fazer mais e melhor, que assume que ainda há trabalho a fazer, aquilo que lhe questiono, Sr. Ministro, é que se podemos contar com o compromisso deste Governo de dar seguimento neste Orçamento de Estado a estas intervenções que foram consideradas prioritárias e se podemos contar com um reforço das verbas a atribuir no próximo quadro financeiro plurianual para as obras nas escolas. Muito obrigada, Sr. Presidente.